Oi, crianças! Tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer o Volta e Revira do livro de matemática. Lembrando que toda vez que nós terminamos uma unidade, nós temos o Volta e Revira, que é o resumo de tudo aquilo que a gente falou daquela unidade e, sobretudo, o que a gente aprendeu. Vamos lembrar como é que nós fazemos essa atividade? Primeiro, que serão questões com escolhas, múltiplas escolhas. Mas, o que é múltipla escolha mesmo? É onde você vai assinalar, colocar um X, onde você acha que é a correta. Lembrando que algumas questões podem ser que precisem de cálculo. E vocês vão ter um espacinho lá no livro, onde vocês conseguem colocar o cálculo do lado, no espaço em branco. Ah, e no final do Volta e Revira tem o desafio, que é o quebra-cuca. Lá tem quatro mulheres, falando sobre dinheiro. Vamos ver se vocês conseguem acertar quanto dinheiro cada uma tem? Bom, espero que vocês se divirtam. A gente terminou a nossa vida de matemática e vamos esperar o próximo. Um beijo!